É... Doutor, eita porra, que porra é essa? Boa noite. Você tá tudo bem, tudo certo aí? Não, não, doutor. Muito obrigado, tudo bem? Nossa senhora. Eu vou pedir pros doutores se posicionarem, porque é o seguinte, doutor, eu vou pedir cadeiras, bancos para os doutores. O backfit boy é aposentado. Não, não, não vai... Olha os backfit boy aposentado aí, ó. Doutor. Ah, vai se... Doutor Miqueias, doutor Miqueias, cumprimenta o doutor, por favor. Se apresentem, os doutores são PHD em justiça do alto escalão, certo? Por favor, se apresente, doutor. Boa noite a todos, senhores. Eu estou aqui hoje com o doutor Miqueias e o doutor Boni, especialista em criptomoedas, NFT e direito do consumidor e criminalista. Obrigado, doutor. Estamos aqui para proteger o nosso cliente de qualquer ofensa. Bom, vocês devem estar acompanhando, doutor. Ele começou com assuntos... A gente veio aqui para falar de carreira. Ele começou com assuntos pessoais, inclusive instigado pelo Igor. Certo, doutor? Eu não, é só... Eu vou pedir o seguinte. Por favor, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu vou pedir que os doutores se sentem nos bancos aí. E, por favor, doutores, se vocês... Pode trazer para perto o banco? E se os doutores... Fica perto não. Vai, vai. Cai fora. Não, ó. Você vai respeitar meu advogado. Você vai respeitar. E eu quero agradecer a permuta aqui, o escritório do doutor Maurício Bunazar. Obrigado por enviar aqui os advogados para estarem acompanhando essa entrevista. Porque você está com o p... Caralho, isso é muito desconfortável. Vamos lá. Fica na mora. Vai, vai, vai. Vaza. Vaza não. Você vai respeitar meu advogado, irmão. Doutores, é só acompanhar a entrevista. Se os doutores perceberem... Desencoce de mim, cara. Eu vou falar que nós andamos com a lei e viemos aqui só para cumprir o nosso trabalho. Obrigado, doutor. Se você insistir em insultar-nos, você vai ter que dar uma barada dessas coisas. Não, grande bosta. Eu mato você, velho. Você não sabe por que você está... Desencoça, velho. Doutor, o Diguinho está tenso. Sério mesmo. O Diguinho está querendo cair no crime de calúnia e difamação. Faça uma massagem para o Diguinho. Não, não, não. Isso aí é... Isso aí é... Que isso, cara? Eu acho que ele gosta de um charuto de carne aí. Não, não. É o Diguinho. O Diguinho prefere. Doutor, doutores. Nós vamos continuar a entrevista. Se eles... Eu não acredito que você pagou o Go-Go-Boy. Não, o Go-Go-Boy não. Por favor, doutor. Mostre. Doutor. Não vamos abaixar o nível. Ah, velho. Não vamos baixar o nível. Não vamos baixar o nível. Não, não. Pera aí. Não vamos baixar o nível. Esses caras comem véia por dinheiro. Não vamos baixar o nível. Eu tenho certeza absoluta. Se eu tiver que seu corpo, eu comia a véia por dinheiro. Não vamos baixar o nível. Não vamos baixar o nível. São doutores. Amigo. Amigo. São doutores formados... Eu estou bem, cara. Vai no Diguinho ali. Amigo. Amigo. Tô calmo. Tô calmo. Amigo. Não, eu tô calmo. Tô calmo. Deixa eu falar. Amigo, amigo. São doutores formados na USP, amigo. Formados na USP. Tem diploma. Mostra o canudo pra ele depois, pra ele ver seu diploma. Já, já você mostra, doutor. Deixa eu mostrar meu canudo, tá? Já, já. Eu já vi, velho. Então vamos continuar a entrevista na moral. Não tem nem como não manjar sua... Não, na moral. Na moral. Sai fora, cara. Vai, vai. Na moral. Na moral. Vai, mete o pé aí. Vai, sai, sai. Na moral. É só continuar a entrevista na moral, irmão. Tu me prometeu, seu filho da... São mais advogados, são mais advogados, Igor. São mais advogados. Vamos lá. Boa, Gabi. Nós tava falando do quê, irmão? É, do Léo Lynch, cara. Como é que foi lá o sentimento quando ele saiu? Pô, vou pegar um... Pera aí, rapidinho. Eu vou só pegar uma água ali, rapidinho. Os doutores querem vinho? Os doutores querem uma taça de vinho? Pera aí, velho. Pera aí, pera aí. Sério mesmo. Eu vou pedir uma água pra minha equipe jurídica, por favor. Obrigado. Na boa, velho. Eu até entendo os seus esquemas aí. Eu vou pedir uma equipe jurídica, por favor.